Sabe quando você passa um tempão planejando e finalmente consegue realizar? Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler Delune. Desde o final do ano retrasado e o início do ano passado, eu tenho falado no blog sobre um projeto chamado Missão Home Office. Esse projeto nada mais é do que uma vontade minha de ter um espaço aqui em casa para produzir conteúdo para o canal e para o blog, para estudar, para trabalhar e para guardar as minhas coleções. E quando eu decidi estartar esse projeto, finalmente levar ele para frente, eu dividi ele em algumas etapas. A primeira etapa foi tirar tudo o que tinha aqui dentro e trocar a cor das paredes. Essa parede que está atrás de mim era de um tom de turquesa e eu mudei para cinza nanquim e as outras três paredes do espaço, que eram brancas, ficaram num tom de cinza claro. Na época que eu fiz esse processo, eu contei um pouquinho sobre a experiência no blog e eu vou deixar o link da postagem nos cards e também no box de inscrições. A segunda etapa foi partir para pesquisa no meu melhor amigo Pinterest de tutoriais que eu poderia aplicar aqui na decoração do escritório. E a ideia mais legal que eu coloquei em prática foram esses quadrinhos com pranchetas que ficam bem aqui atrás de mim. E eu vou deixar o link da postagem também nos cards e no box de inscrições. E a terceira etapa, que é a que dura até hoje, é a dos móveis. Na época que eu comecei a planejar quais seriam os móveis que dariam a cara desse espaço, eu tive que optar se eu faria móveis planejados ou compraria móveis já prontos. A opção mais em conta foi a dos móveis já prontos, porque aí eu poderia ir comprando esses móveis aos pouquinhos e aí não ficaria tão pesado economicamente. O primeiro móvel que entrou nesse espaço foi essa estante aqui. É uma estante de 12 nichos, ela tem mais ou menos 2 metros e 21 de altura e é da Politorno. Logo depois eu cheguei a fazer um móvel para colocar os meus DVDs e eu também vou deixar o tutorial de como eu fiz aqui nos cards e no box de inscrições. E recentemente, eu já até comentei em alguns vídeos, eu comprei dois móveis que estavam faltando aqui pro espaço, que é outro estante dessa aqui e a mesa do escritório. E agora que falta bem pouquinho pra concluir essa missão Lamo Fsi, nesse vídeo eu vou fazer um mini tour com você aqui pelo espaço. Vem comigo! Vem comigo! E é isso! Esse foi o mini tour pelo meu escritório. Mini mesmo, porque ele é bem pequeno, bem pequeno mesmo. E aí quando alguém vem aqui e fala assim, Letícia, como você consegue colocar todas essas coisas aí dentro? Eu digo, não sei! Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal que toda semana tem conteúdo novo. E se você quer tirar alguma dúvida, fazer uma sugestão ou deixar uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau!